11h38, já de volta com uma dica especial da Márcia Lasmar, pra você que gosta de um transporte muito eficiente e seguro. Solta aí. Para tudo o que você está fazendo, que eu tenho uma grande novidade pra você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans. Pra participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só. POP 110i, a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros, ESD, a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. Muito bem. Obrigado, Márcio Alasmar. Nós vamos trazer informações sobre uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. que decidiu, que determinou, na verdade, o cumprimento e incumprimento a essa decisão, que um cobrador de ônibus, que trabalha em uma empresa aqui do transporte coletivo de Manaus, receba 20% de adicional de insalubridade por conta do calor. Isso aconteceu depois que foi feito um laudo, foi expedido um laudo, e que foi constatado que a temperatura dentro do coletivo era de cerca de 30 graus. Portanto, aí, essa decisão do Tribunal, a empresa recorreu, mas o recurso não foi aceito na instância superior. Portanto, a empresa vai pagar aí 20% de adicional a esse cobrador, que reclama do intenso calor dentro do coletivo. Aí eu fico me perguntando, mas será então que o passageiro vai ter desconto na passagem também? Porque para o passageiro, que às vezes está em pé ali, com um do lado, outro do outro, aquele aperto e aquele calor não é fácil, né? Vai ter desconto? Fico me perguntando dentro dessa decisão aí, que na minha opinião é questionável sim, viu? É questionável. O resultado de tudo isso é que já está previsto um aumento na tarifa do transporte coletivo. Para se entender melhor, hoje o passageiro da capital, ele paga R$ 3,00 de passagem, só que a tarifa custa R$ 3,15. Esses R$ 15,00 são subsidiados pelo governo, pela Prefeitura de Manaus, que subsidia esses R$ 15,00 para que, portanto, o passageiro pague apenas R$ 3,00 aí no momento em que toma o coletivo. Muito bem, com o reajuste no valor da tarifa, que já é previsto pelo Sinetran, que é o Sindicato das Empresas que operam o transporte coletivo aqui da capital, essa tarifa passa a R$ 3,46 com os subsídios, os incentivos da Prefeitura, os incentivos do governo, a passagem passaria para R$ 3,30. Ou seja, o cobrador que reclama do calor no coletivo, muito justo reclamar do calor, todos têm direito, vai ganhar um aumento de 20% no adicional de insalubridade. É o passageiro que, além do calor, enfrenta o aperto, as freadas bruscas, a insegurança, os assaltos dentro do coletivo, as viagens demoradas, o ônibus que não passa horas extensivas de espera na parada, vai ganhar um aumento. Eita, contradição dessa democracia. 11h42, vamos em frente com o agora. Aliás, isso é assunto, meu amigo, assunto discutido desde 1990 pelo Código de Defesa do Consumidor. O passageiro de ônibus, no momento em que entra no coletivo, apesar de ser uma concessão de serviço público, uma prestação de serviço, ele passa a ser, passa a figurar como consumidor. E hoje o Código de Defesa do Consumidor comemora 25 anos e é para lá que a gente vai... Tem a reportagem antes, é, diretor? Tá bom, então. Vamos chamar a reportagem que mostra para a gente esse trabalho que vem sendo realizado pelo PROCON em defesa de tantos consumidores. E não é novidade. As empresas que mais registram denúncias contra elas lá no PROCON continuam as mesmas. São as concessionárias de água, luz e telefonia. Um verdadeiro absurdo. E para atender tanta demanda, o PROCON lançou, inclusive, uma unidade móvel de atendimento ao consumidor. Tudo isso na reportagem completa. Esta costureira foi surpreendida com a conta de luz deste mês. Mais de 3 mil reais. A alternativa foi recorrer ao PROCON. Eu pagava menos de 200, até 78, 189, menos de 200. E veio uma notificação aí, dizendo que tem irregularidade no meu contador, mas está aberto lá para eles fazerem o que quiserem. Registros de reclamações no órgão de proteção e defesa do consumidor só aumentam. Todos os dias, pelo menos 60 pessoas procuram o PROCON aqui na capital. A operadora me ofereceu um pacote de TV e internet, só que não conseguiu cumprir com a parte da internet. E eu gostaria de cancelar todo o pacote, só que eles alegam que não pode cancelar porque a TV funciona. Mas eu entendo que, no caso, eles não conseguiram cumprir na sua integralidade com o que foi prometido. O Código de Defesa do Consumidor foi sancionado em 1990 para proteger quem tem algum problema depois de adquirir produto ou serviço. Mais de 20 mil reclamações foram feitas ao PROCON do Estado e do município somente este ano. As maiores reclamações são contra operadoras de telefonia celular, pacotes mix relacionados à internet, ao telefone móvel e também muitos problemas relacionados ao comércio varejista. Mas nós estamos, graças a Deus, conseguindo resolver isso plenamente e de uma forma bem saudável com relação a essas demandas. Para facilitar a vida dos consumidores, o PROCON Estadual lançou o atendimento itinerante, realizado neste ônibus. Tirando dúvidas ou até mesmo formalizando processos. Vai ter sempre uma pessoa do atendimento, uma pessoa da fiscalização e uma pessoa, um e um advogado. Em Manaus, são sete postos de atendimento. Os consumidores podem tirar dúvidas sobre direitos e deveres e, quem sabe assim, evitar aquela dor de cabeça de comprar um produto ou contratar algum serviço. Rapaz, a costureira, ou ela é dona de uma grande empresa fornecedora de roupas, de confecções, ou a gente está num outro planeta. Porque a conta de luz dela é mais de R$ 3.000. Volta lá essa imagem, por favor, Cristiano Loureiro, se for possível aí, meu amigo. Volta essa imagem que é para quem está em casa entender os tamanhos, né? As dimensões dos absurdos relacionados ao direito do consumidor. R$ 3.421 a conta de uma costureira que sobrevive às custas de muito trabalho. Não é fácil ser costureira, viu? Não é fácil. Minha avó era. Tenho tias que já foram costureiras. Não é fácil. O trabalho é complicado. E aí chega no fim do mês uma surpresa como essa. Eu duvido se chega, por exemplo, no fim do mês uma conta com 0,00 e a seguinte frase. Parabéns, a senhora contribui para o crescimento do nosso país. Portanto, este mês a sua conta de energia elétrica será isenta. A senhora não vai pagar nada. Aí sim, aí sim, né? Seria o justo, mas é exatamente o contrário. Que se dane o trabalhador brasileiro. É isso que fala uma concessionária no momento em que faz uma cobrança abusiva como esta aqui. É para isso que desde 1990 existe o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, meu amigo, se não houvessem esses absurdos, haveria necessidade de Código de Defesa? Não haveria. Quem vai trazer outras informações sobre esse dia comemorativo a todos os consumidores é o nosso repórter comunidade Fred Rocha, ao vivo, direto do Procon. Fred, bom dia para você. Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Exatamente, nós estamos aqui no Procon Amazonas, na Avenida André Araújo, na zona centro-sul aqui da capital. E o Código de Defesa do Consumidor, Amaral, foi criado pela Lei 8.078, no dia 11 de setembro de 1990. O Código foi criado aí para estabelecer norma, ordem para aquelas pessoas que consomem serviço ou compram produtos e aí depois se sentem lesadas. E aí o Código também tem algumas normas, né? É que, por exemplo, segundo o Código 12.291, é expressamente obrigatório o livro A do Código de Defesa do Consumidor em cima do balcão dos estabelecimentos, para que ali naquele momento da compra ou do consumo daquele serviço, o consumidor possa ali averiguar alguma coisa no código, caso ele ache que esteja sendo lesado. E, segundo o Código, é considerado consumidor toda aquela pessoa física ou jurídica que consome um serviço ou compra um produto. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui com a Roseli Fernandes, que é coordenadora do Procon Manaus e que recebe muitas reclamações diariamente. Coordenadora, muito bom dia. Coordenadora, quantas pessoas passam por aqui diariamente fazendo reclamações? De 130 a 160 pessoas dia. Quais as reclamações mais recorrentes? As reclamações que nos chegam aqui são as mais diversas possíveis, porém, as principais são Contrasteles, Amazonas Energia e Manaus Ambiental. Exatamente. Nós fomos até o centro aqui da capital, Amaral Augusto, para nós ouvirmos quais as principais dúvidas do consumidor amazonense. E aí surgiram algumas que eu vou agora trazer aqui para a coordenadora. Foi perguntado o seguinte, se eu comprar um celular e perder a nota fiscal, eu posso trocar no prazo estipulado pela loja? Bom, primeiramente a nota fiscal é o documento hábil que comprova que a relação de consumo existiu. Então, se você não tem a nota fiscal, fica difícil aí fazer a troca, devolução, ou seja, ir até a loja para poder reivindicar seu direito. Então, é importante que se guarde, peça a nota fiscal e guarde a sua nota fiscal. É certo a loja estipular condições de devoluções e mesmo assim eu comprar o produto, mas depois eu me arrependi porque ele veio com algum defeito. Eu posso trocar? Bom, primeiramente, você tem que verificar as condições da loja, né? O tipo, qual é a política que a loja, que a empresa adota. Perfeito. Porém, não podemos esquecer nunca que acima da empresa nós temos o Código de Defesa do Consumidor. E lá, no seu artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer qual o procedimento. Então, primeiramente, a assistência técnica. Se o produto apresentou defeito, você é munido com a sua nota fiscal, aí você vai até a assistência técnica porque tem que passar pela assistência. Se voltar com defeito, aí sim, vem as alternativas que o Código dispõe de troca ou da devolução do valor pago atualizado. Se o consumidor receber uma conta indevida e não pagar e o nome dele for para o Serasa, o que pode acontecer? Bom, ele tem duas alternativas. Administrativamente, ele procurar o PROCON para que o nome dele seja excluído do Serasa, né? Dos órgãos de proteção ao crédito, para que o nome dele saia. E depois procurar, a nível judicial, aí, perdas e danos, né? Por algum constrangimento que, porventura, ele possa ter passado. Fila do banco, o senhor esperar mais do que o tempo estipulado? Muito importante essa pergunta. Por quê? Porque logo ao você adentrar na fila, no banco, você recebe uma senha. Essa senha consta um horário e quando você chegar no caixa, o caixa tem que vistar essa senha e, se passar do horário, tem que vir ao PROCON para que aqui nós tomamos as providências na questão da autuação da agência bancária. Tem gente que paga a taxa de iluminação pública e não tem o serviço. É caso do PROCON? Não, não. Isso é tributo e tributo está fora da ossada da defesa do consumidor. O que deve fazer, então, essa pessoa? Ministério Público. Ok. Muito obrigado pelas suas informações, coordenadora. Então, exatamente as perguntas que foram feitas aqui no centro da capital pela população, respondidas agora pela coordenadora do PROCON Amazonas, Roseli Fernandes. Vale lembrar que aqui em Manaus tem o PROCON Amazonas e o PROCON Manaus. Você pode procurar qualquer um dos dois para o mesmo serviço. Aí é uma questão de optar pelo que você prefere. Não há aí um discernimento de determinado problema ir para um e determinado outro problema ir para outro. Fica aí ao critério do consumidor. Amar Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred Rocha, pelas informações ao vivo, direto do PROCON, trazendo aí para a gente. Olha, a quantidade de consumidores ali prontos para fazer uma reclamação. Isso mostra ainda que tem empresa irresponsável que não respeita o direito do consumidor. É muita gente procurando seus direitos em um momento em que as empresas deveriam ser mais justas do ponto de vista social. Aliás, eu conheço empresa. Aliás, eu compro em loja que no momento em que o produto oferece algum problema, não tem essa de mandar para assistência, não. Ela troca imediatamente. Então o consumidor tem que ficar atento, atento a esse tipo de conduta, a esse tipo de política, porque a loja que faz isso, ela certamente tem uma responsabilidade social com o seu consumidor, com aquela pessoa que está ali comprando. Isso é importante ficar muito atento. São 11 horas e 53 minutos, está chegando a Márcia Lasmar rapidinho com mais uma dica para você que se liga com a gente. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Amaral, é contigo. 11h54, você liga, participa e faz a sua denúncia no Agora, o programa da sua comunidade. Nós estamos ao vivo para Parintins, Tefé e Coari. Em Parintins, nós somos o Canal 22. Você de Tefé, obrigado pela audiência. Nos assiste pelo Canal 28. E em Coari, nós somos o Canal 25. É interessante a gente trazer ainda outras informações para você que nos acompanha. Tem uma exposição fotográfica, a qual nós vamos mostrar neste momento na tela do programa agora, que ilustra muito bem a dimensão do nosso estado, que é marcado pela força das águas. Solta aí, diretor! Do lado de fora, uma rede de pesca dá a impressão de que o trabalho foi recolhido do interior e a arte foi trazida à superfície. E é nesse sentido que a exposição Águas Grandes quer chamar a atenção do público. As 26 fotos retratam de forma artística a realidade ambiental, social, econômica, cultural e até religiosa da população que mora em áreas castigadas pela enchente aqui no estado. A exposição foi idealizada pelo grupo Fotógrafos da Madrugada, que há quase um ano tenta fugir da rotina dos profissionais que atuam aqui no estado. Acabar um pouco com aquela mesmice de a fotografia só na capital. E escolhemos os interiores mais próximos da região metropolitana. E essa ideia surgiu a partir do momento que durante essas madrugadas e os amanheceres de dia, fomos captando as imagens de vários tipos, as tipicidades em si da Amazônia. Em alguns registros, o trabalho, a luta, o sofrimento. E em outras, a esperança, a alegria e a fé do caboclo ribeirinho, especialista na dinâmica cheia e vazante. Se mostrar que toda essa dificuldade que a população tem, o povo, eles são felizes, entendeu? Eles curtem a natureza, eles curtem o que a natureza dão para eles. Ao todo, foram 12 profissionais que tiveram seus trabalhos expostos. A Adriana conta um pouco sobre a experiência que teve na produção desta foto, que foi tirada no município de Iranduba. E eu tentando fazer, capturar esse ângulo, de dentro da casa para fora. Aí o gatinho todo o tempo me arranhando, que ele não queria que eu capturasse essa imagem e saísse da casa o mais possível. Foi difícil realmente fazer essa foto, mas foi uma das fotos que eu fiz de coração, um ângulo diferente. Já Rômulo explica a importância deste tipo de conteúdo artístico para a população manauense. É mostrar que também não existe só coisa feia nas enchentes, mostrar que o povo amazonense é, consegue sair da diversidade. A exposição fica até hoje nesta livraria em um shopping na zona centro-sul da capital. Bacana de ver, né? Agora a gente vai trazer destaque de polícia, são 11 horas e 57 minutos. Você que está ligado com a gente ao vivo pelo SBT Manaus vai acompanhar a prisão de um homem suspeito do homicídio de uma universitária em 2012. A prisão dele foi feita agora há pouco na delegacia especializada em homicídios e sequestros. E quem traz os detalhes é o repórter Fred Rocha na tela do programa da Comunidade. Olá para você que acompanha o programa agora. A polícia apresentou Carlos Miro, de 37 anos. Ele foi preso ontem na Compensa, na zona oeste aqui da capital. De acordo com as investigações, ele é o principal suspeito de assassinar Elisângela Lima, de 25 anos. A universitária foi morta com dois tiros em dezembro de 2012. O detalhe é que a polícia chegou até o Carlos após ele furtar uma bicicleta. Ele já tinha uma rixa anterior com ela por conta da morte do irmão, também relacionada ao tráfico de droga. E em depoimento formal perante o doutor Rodrigo, aqui na zona oeste, ele especificou que um traficante de nome Fabiano teria encomendado a morte da Elisângela, tá certo? E teria pedido para o Mirinho, o Carlos Miro, fazer a dona Elisângela. O Miro falou não faço, inclusive de graça, porque eu já tenho uma rixa com ela por conta da morte do meu irmão. Diante disso, o Miro conseguiu o revolver com o próprio Fabiano. O Miro pediu a ajuda de um colega dele que o levou de moto até o local. Chegou na casa da dona Elisângela, porque ele tinha acesso lá. Pediu um copo de água para ela e quando ela se virou para pegar o copo de água, ele alvejou com dois tiros. Daqui a pouco o suspeito será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ele vai responder por homicídio qualificado. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred. É o trabalho da delegacia especializada em homicídios e sequestros, tirando da capital amazonense de todo o estado a sensação de impunidade. de quem matou, estava em liberdade, achava que ia ficar por isso mesmo a vida que ele tirou. No entanto, foi surpreendido pelo poder da polícia, que tem o poder de prender e encaminhar para a justiça, posteriormente julgar. É mais um crime que não vai ficar impune aqui na capital. São 11h59. Neste momento, está chegando o Marcelo Asmar, trazendo mais uma dica para você que nos acompanha. Vou lhe dar um boa tarde antecipado. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e deputante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora. 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Muito bem, nós vamos falar agora sobre um problema sério, que diz respeito aos mototaxistas aqui da capital. Aliás, me dá as imagens dos mototaxistas que vivem no meio de um impasse. É a SMTU que demora demais para divulgar o resultado de uma licitação pública. Licitação essa que é importantíssima para o trabalho e principalmente para a regulamentação e para algo que eles vêm pedindo há muito tempo, que é a fiscalização. Não tem fiscalização no trabalho que é tido como clandestino. O problema é que enquanto a licitação não se conclui, enquanto ela não é terminada e não se apresentam os próximos 1.600 mototaxistas que devem operar de maneira regular na capital amazonense, nós temos uma série de pendências. E pessoas que, inclusive, cometem assaltos utilizando farda de mototaxista, porque dizem que são mototaxistas e, na verdade, não são. Então a gente precisa hoje, dentro dessa licitação, concluir o processo de admissão do trabalho de pelo menos 3.600 profissionais. É importante lembrar que em Manaus tem mais de 10 mil mototaxistas. Ou seja, esses 3 mil concluídos, pouco mais de 3 mil mototaxistas concluídos, já deve-se iniciar uma nova licitação. Porque demanda existe e eles estão esperando até hoje. Já teve inúmeras, inúmeras manifestações que pararam, inclusive, a cidade. O DETRAN entrou nesse meio de reivindicação também para fazer a sua intervenção. Não adiantou nada e até agora a SMTU não apresentou os resultados. Esse resultado da licitação é importante para todos. Esse resultado da licitação é importante para o cidadão de bem, que precisa de um transporte coletivo de qualidade e não tem. E é por conta disso que ele se utiliza do transporte de mototaxi. Esse resultado é importante de maneira geral para todos os cidadãos que precisam desse tipo de transporte alternativo e que hoje, infelizmente, ainda estão divididos entre duas categorias. Uma, a do mototaxista regular. A outra, a do mototaxista clandestino. Enquanto tiver essa diferença e a SMTU não apresentar resultados da licitação, a gente, infelizmente, vai mostrar cenas absurdas de gente sem nenhuma qualificação e responsabilidade, muitas vezes sem carteira nacional de habilitação, que faz o transporte de maneira irregular na capital amazonense. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais uma vez ao vivo da sua comunidade. Obrigado pela audiência. Este é o Agora. Direto dos estúdios da TV em Tempo. 12 horas, 2 minutos. Até já. Legenda Adriana Zanotto